Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O gerente comemora o bom momento e projeta cerâmica forte em todo o país jornalista esportivo desde 1998. Cobriu os mais importantes eventos esportivos da última década. Já trabalhou no SBT, Record TV, CNT, Esporte Interativo, Rádio Tupi, Rádio Brasil e Rádio Manchete. É correspondente de veículos de comunicação em Colômbia, Croácia, Paraguai e Portugal. Líder da Copa Santos do Monte com 10 pontos neste sábado, o Olaria derrotou o Cabofrense por 2 a 1 e se isolou na liderança da Série A2 do Campeonato Carioca, resultado que garantiu 3 pontos para o Maricá, o entra em campo apenas na próxima quarta-feira o Azulão da Bariri, invicto no Carioca Série A2, aposta na manutenção do elenco, que vai a trave para o acesso em 2022. A fórmula complementou o trabalho do técnico Palinha Oliveiro, e pensou na reconstrução do clube. O departamento de futebol, está rendendo frutos desde a base até o profissional. Um dos responsáveis por este bom momento, é o gerente-geral do clube, Fernando Santos, que vem se preparando para a função, e hoje Olaria está vendo os frutos colhidos. Nosso trabalho é construído sobre uma base sólida. O Olaria está a jogar pelo título da A2, esse é o nosso principal objetivo, e não pensamos nisso um minuto do dia. O gerente tem o DNA de uma estrela. Ex-jogador do clube, Fernando ainda carrega a marca de ser o único atleta de Olaria a ser convocado, para defender a seleção brasileira. Ele conseguiu esse feito em 1994, quando representou o país no Campeonato Sul-Americano Sub-17. Na época, o time Canarinho contava com nomes, como o atacante Ronaldo Nazário, o meia Sidney Moraes, exemplo São Paulo e Fluminense, o zagueiro William Machado, exemplo Grêmio e Corinthians, e o atacante Marcos Basílio, exemplo Santos e Palmeiras. Tenho muito orgulho de ser o único jogador da história do clube a vestir a camisa da seleção brasileira, mas estou trabalhando muito, para que outros atletas também tenham essa oportunidade. Queremos trazer o Olaria de volta ao palco nacional, e apresentar.